Bom dia, olá amigos, bem-vindos a Vitor's Canal, Bernardo e Miguel em família. Gostávamos do ser país ainda este ano, a Karina Dili a falar deste assunto, a sexta linda programa. Olá amigos, esse aqui é o que estamos a gravar, está bem? Vamos estar agora na infamília. Vocês têm estas perguntas? Ah não, são eles que fazem as perguntas. Exatamente, vamos estar a responder às vossas perguntas. Em infamília, dentro de 15 minutos. 15 minutinhos, venham. Até já. Se a Bruna quisesse ir viver para o Brasil, ias com ela? Eu ia viver para onde ela quisesse, esteja com ela. É verdade, eu não te dava mais nada, eu deixava-me assim só. Em casa ouve, não ouve, pronto. Bruna é o que quiser. Não, 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 não. Não, vou ser sincero, eu tenho, não sou preta, como o padrão, como a nossa, mas fiz desporto durante a minha vida toda. Eu até tenho uma veia competitiva assim. O Ruben disse que era este ano. Quem é, Caetano? É a minha futura filha. Já disseste que se vai chamar a menina, sabes que ele fez aqui uma... Fiz aqui uma previsão. Fiz aqui um momento televisivo e viu que era 20, 2024. Obrigado. para a sister se en sriva mavi thought